Essa luta é um oferecimento da Rissiló, árbitro central André Bastos, tempo de luta 7 minutos, bom combate. Vamos nessa, vamos nessa cara, que alegria que eu tô de fazer essa luta cara, você vê a entrada delas aí cara, a Elma pulando, quase que abraçou ali o cinturão e a Tayane no melhor estilo dela né, sorriso no rosto cara, que legal, vamos nessa, luta enorme, gigante aí na tela do BJJ Star senhores. A Tayane Porfírio que é a outra, junto com a Gabi Peçanha, grande favorita pra fazer a grande final desse IGP, ela que tá de volta após 4 anos de suspensão, ela voltou em fevereiro desse ano pras competições da IBJJF e já de cara faturou ouro duplo. Opa! Sensacional a tentativa de raspar já, nossa, foi pro graço? Será? Será que a Tayane está defendido ali, faz a defesa correta, a Tayane, né, jogou aí todo o peso do corpo, né, pra não deixar a sua adversária esticar. É, como eu dizia, né, só completando aqui o raciocínio, ela faturou ouro duplo, é, no Londres Open. É, inclusive, a última derrota da Tayane foi pra, pra Gabi Peçanha. Tá engasgada. Tá ali, ó, não passa nada, hein. Cara, a luta tá legal, tá agitada, hein, ó, duas vantagens, uma aí pra, pra Uelma, né. Gabi começou ali, chamou numa meia guarda ali, tentando depois fazer a raspagem, aos poucos a Uelma também soltando, chegou aí pro braço ali agora, tá tentando passar a guarda aí, a Tayane. Não foi bem uma puxada pra guarda da Tayane, a Tayane tentou puxar ele pra uma guarda fechada, mas a Uelma conseguiu colocar na meia guarda ali, e a Tayane foi trabalhando a passagem, e a Uelma, muito esperta, foi... Agora é certo, Uelma. Agora é certo. Isso, agora é certo. Tá jogando o pé. Tá colocando a mão aí. Bora? Ajusta. Entra no chão. Ajusta no chão ainda. Ajusta no chão. Vai para dentro, só mais um pouquinho. Isso. Puxa! Vai sair, o garoto não está aí. Bora! Vai sair, o garoto não está aí. Vai sair para frente. Vai sair para trás. Mandei a pressão, todo mundo. Mandei a pressão, todo mundo. Vai cá, sai cá. Não perde. Não tem que sair de baixo não. De baixo e de baixo. Só sai de base. Tem espaço, mas tem a pressão que despaixa na barriga. Nós perdemos que é importante. Entrega para ela, vai. Isso, entrega para ela, bora. Pressão, vai ter a pressão no ombro. Vai ter a pressão no ombro. Calma os equilíbrios. Vamos tentar repor, vamos, aí. Vai ter a pressão, vai ter a pressão. Vamos lá, vai ter a pressão lá. Vai ter a pressão aí. Vai ter a pressão, vai ter a pressão. Aí, pode dar pegada. Aí, vai ter essa pressão no ombro aí, ó. Tá na meia, ué. Bora. Tayane tá... Tayane tá treinando com o Roger Gracie na Inglaterra. Tá bem assessorada, né? Tá relativamente bem assessorada pelo Bolt. Melhor do mundo, melhor da história. Sem discussão, sem A, B ou C. É ele, entendeu? E Tayane tá aí, ó. Fazendo o passeio dela por cima ali agora, 5x0 já. Ela tá muito bem. Tá na disposição. Falaram aí que a Tayane tá voltando. Tá parada há muito tempo. Parada ela não tava, né? Dá pra ver agora, né? Que ela tá aí sobrando. Indo muito bem contra a Elma, que é uma menina muito dura. Tayane já com a mão lá no fundo da gola. Qualquer momento a gente pode ver uma montada aí. Ela tá vindo com pressão pra cacete. Ela tá muito bem. A Tayane tá muito bem. Por cima, que normalmente ela quer raspar, pontuar pra poder depois fazer por cima. Mas ela, por cima mesmo, já veio. É, conseguiu, hein? A diferença... Olha só, a diferença... A diferença do refino técnico da Tayane Porfírio na montada. Ah, vai dizer que, assim, de repente a Karina é melhor de defender meia guarda? Não, não é isso. Na verdade, a Tayane não... Qualquer pessoa que estivesse ali embaixo tinha tomado essa montada. Porque ela fez com perfeição. É isso aí. Isso tem dedo de Roger Grace nessa montada aí. Ah, tem dedo, mão, tem tudo. Só o Roger olhando ali, falando faz isso, faz aquilo. Ela acabou de perder a montada, então ainda falta um pouco de refino do Roger ali, ó. Cara, pouco mais de um minutinho aí, hein? Pro final da luta, 9 a 0. A Tayane vai vencendo aí com folga, com tranquilidade, né? Tá com um jogo melhor, mais encaixado aí. A Tayane. Bem demais. Passou a guarda, estabilizou, depois montou. Teve uma pontuaçãozinha, acho que o do Jornal da Minome também, né? Teve, teve. Minuto final. Segunda luta do GP feminino, pra você que se liga aqui no BJJ Stars. Estamos na edição de número 11, hein? Onze vezes BJJ Stars. E esta décima primeira edição com o GP no feminino, coisa linda. Gabi Peçanha já venceu agora há pouco, né? O seu confronto. Venceu a Karina Sante. E agora a Tayane vai vencendo aí ao Elma Moreira. Por enquanto, por 9 a 0. É, contagem regressiva. A galera, a galera entra na onda também. Dois, um. Assunto resolvido no tatame aqui do BJJ Stars. A Tayane vence, portanto. 9 a 0. Elas se cumprimentam aí, cara. Muito legal. Esse abraço aí, né, cara? Bem bacana, cara. Legal, legal demais aí. O reconhecimento, acima de tudo aí, da Elma. Pra boa vitória da Tayane. Tayane vence, portanto, vai à semifinal do GP. É só o segundo confronto. Tem mais dois aí do GP. E a gente segue aí. Vamos lá, então, para o anúncio oficial. Vamos lá, então, com a Paula Saki. É isso, anúncio oficial. Tayane Porfírio segue para a semifinal do GP. Feminino, categoria Heavyweight. Heavyweight.